Queríamos saber qual que foi o caso mais impactante que a senhora atuou como juíza até hoje. Ah, como juíza foi a perda da vida de uma mulher. Como juíza da vara de violência, né? A gente não foi concedida a medida, ela foi uma falha muito grande na delegacia. Eu lembro que eu tive que ir no dia seguinte, de manhã, ao vivo pra Globo, porque a delegada tinha falado que a culpa era minha. E me doeu muito, foi quando eu comecei a falar que a gente precisava de um sistema integrado de registro, porque eles não pediram a prisão, e tava tudo na delegacia, sabe? Foi uma falha, porque é muito processo, e a gente perdeu uma vida. E ela, isso mexeu muito, fiquei a Teresa Cristina. E a família dela já veio falar comigo, já até no Instagram, sabendo que eu tinha feito o meu melhor, que realmente foi uma falha mesmo ali do sistema, ali na entrada, na porta de entrada. Isso melhorou hoje? Olha, precisa melhorar mais. O que que acontece? São tantos casos que, às vezes, passa desapercebido. Nesse caso, por exemplo, do plantão, ela já foi, ela tinha ido várias vezes, né? Mas o CNJ tá muito atento, a gente tem agora um sistema, na época eu falei, o que que pode resolver isso, doutora? Eu falei, olha, a gente precisa de um sistema integrado, usar a tecnologia de informação, de internet, né? De informática, quer dizer, e tá ali usando dentro da violência doméstica. Por quê? Porque se você tem um sistema hoje da questão do... Se você pratica uma multa, uma penalidade de trânsito, lá no Amazonas, no dia seguinte já tá no Detran, no Brasil inteiro. Mas um cara que pratica feminicídio, um cara que não tinha um sistema integrado dos estados, agora já tem. A gente não tinha acesso a... Por exemplo, você não sabia, e é muito importante você saber, o histórico daquele agressor. Porque se ele já praticou outro, ele já é um agressor em potencial mais perigoso. Entendeu? Se ele teve um processo, até as mulheres também saberem com quem ela tá se relacionando. Porque... É. Porque hoje, se já tem antecedente... Podia ser assim, né? Vai se relacionar, já vem a fichinha aqui, ó. É, mas tem muita mulher fazendo isso já. É, todos os dias eu vi. Eu tava com a Gisele Bicali, que é advogada, que é do BBB. A outra, Gisele, me chamou uma também. Tem que puxar o histórico. É. Ver os amigos que seguem, que seguem, que pedem. Porque tem muita gente aí vendendo... Essa é uma boa informação de advogada. Então você pode tirar. Você pode tirar as informações também na polícia, os antecedentes. Mas a pessoa pode pedir pra uma... Pede pra uma amiga, né? Mas uma pessoa... Eu posso pedir de alguém? Olha, você pode tirar o acesso de uma certidão de uma pessoa com o CPF dela. Você pode tirar algumas informações na internet, sim. Mas os antecedentes criminais... Tem que conseguir uma amiga delegada. É. Mas você consegue. Você sempre vai ter alguém que vai ali. Ou então até faz um pedido judicial. Mas acho que nem precisa. Eu sempre peço. Tem que pedir, né? Nossa, agora eu vou ficar o encucado disso. É importante. Eu acho que vale pra todo mundo, né? Olha, tem uns casos de gente famosa que teve. Por exemplo, a Anitta casou com um moço que tinha um antecedente. E ele era bem abusivo, lembra? O Tiago era... Porque ela só casou com um, eu sei. É, com quem ela casou. Então aquele menino, ele tinha uma passagem. Ele tinha uma medida protetiva. E ela não ligou. Ela casou com ele. Só que quando ela separou dele... Eu lembro de sair disso. Que isso? Esse babado. Eu lembro a Jojo Toddynha falando que ele era abusivo. Então, tipo assim, ele já tinha uma personalidade narcísica, né? Ali, de manipulação, de controle. Imaginou a Anitta, a menina poderosa, assim. E tava na ficha... Tinha uma ficha... E ele tinha. Aí eu falei, gente, por que a gente não olha pra isso, né? Ele tinha uma medida protetiva. Ou seja, a dica é, vai começar a ter relacionamento. Não só nesse caso, né? Pede a ficha criminal. Homens e mulheres podem fazer isso agora. Os homens também podem olhar. Olhar a ficha criminal da mulher. Se é um 71. Tem mulher um 71 também, né? Aí ele já não vai na violência doméstica. Porque a lei Maria da Penha não se encaixa pra mulher. Só pra homem. Mas tem mulher um 71 também, ué. Então, assim, lógico que existe. Gente, caráter não tem nada a ver com gênero. Eu sempre falo isso. É. Apesar de a gente perceber que... Será que eu tô? Eu acho que os homens têm uma tendência um pouquinho... A gente falou sobre isso ontem. Infelizmente. É, eu disse que ser um pouquinho mais sujo, né? Pois é. Fazer mais sujeira. É. Eu também acho, mas também tem... Eu não peguei estatística disso ainda, mas... Quando eu vejo mulheres praticando corrupção, por exemplo, os juízes magistrados, sei lá. Quando sai coisa assim, eu fico arrasada. Eu falo porque eu sempre achei que eu tenho essa coisa comigo. Assim, ah, mulheres são mais limpas. Mas não sei, viu? Tô achando que não tem nada a ver com gênero, essa coisa de honestidade. Tem muito homem honesto também, né? Ah, não. Sim, não. Com certeza, gente. Tem mulher também picareta. Eu espero que tenham mais e eu me incluo nessa. Porque eu tenho que acreditar que sim. Não, na verdade, eu acho que a população, no geral, as pessoas, elas são do bem. No geral. É. Não parte desse princípio, não? Que as pessoas são boas, honestas. Olha, tá difícil acreditar que a maioria é do bem, mas tá... Mas sim. Tipo assim, vamos tirar essa popularidade, bem ou mal. Mas as pessoas, no geral, elas têm valores, né? É. É. Você tá bem desiludido, né? Tô. Com o ser humano. Ah, tô. Tô desiludido com o ser humano. É. Ando desiludido. Isso acontece às vezes. A gente tem umas desilusões. Mas eu acredito, eu tenho esperança, mas no futuro tá melhorando a sociedade. É. Tem um lugar, assim, meios que são mais prostituídos, de repente. Acho que o meio de comunicação deve ser um pouco mais. Uh? É. Eu acho que o meio de celebridades, assim, eu acho que é um meio mais sobreprostituído. Mas, assim, também não vou dizer que na magistratura também não existe juízes que não são salafrária. Toda profissão tem, né? Gente salafrária. Mas, graças a Deus, eu posso botar a minha cabecinha no travesseiro, ir pra internet, botar a minha cara, porque eu posso dormir tranquila. Acho que é tão bom isso, gente. Tem dinheiro que pague. Não.